Pra quem nunca me viu, eu sou Glaucia Nasser. Pra aqueles que sempre me veem, olá. Gente, vocês estão observando como é que está a internet? É impressionante. Às vezes mandam uma coisa de um texto de uma pessoa pra gente, que é de 2016, em 2018, e ligam aqueles fatos e dizem que é a mesma coisa. Às vezes mandam um texto dizendo que é de uma pessoa e não é. Às vezes mandam informações que não têm nada a ver com a verdade. Eu me deparo com isso todo dia. Eu acho que pra quem me conhece já sabe, a gente faz um espetáculo que chama JK Um Reencontro com o Brasil. E por que a gente faz esse espetáculo? Porque a gente usa uma pedagogia que foi feita há muitos anos atrás, lá pelos 1500, 1600, que é a pedagogia do herói. Muito pouca gente sabe disso. Mas naquela época, com os professores jesuítas, os alunos aprendiam a se inspirar por aqueles que eles queriam ser como eles. Por exemplo, Vitor Hugo, que fez O Conde de Monte Cristo, ele escrevia na margem do caderno dele que era o Cê Chateaubriand. Porque eles faziam isso. Eles queriam fazer o resgate da honra e a pedagogia do herói pra fazer a pessoa querer alcançar aquele herói. A mesma coisa é com o JK. A Fundação Brasil Meu Amor, da qual eu faço parte, sou parte, ela também usa essa pedagogia do herói. Nós maltratamos muito os nossos heróis. A gente maltrata tanto que a gente aceita qualquer fonte falar qualquer coisa. E sobre o JK não é diferente. Durante muitos anos, a Fundação estudou esse herói. Pra que ele fosse escolhido como herói, pra que a gente levasse ele pelo Brasil inteiro, a gente teve que estudar profundamente, inclusive ir atrás dessas fontes que falam mal dele. E a gente pode garantir, não são verdade. Tivemos aqui um brasileiro porreta. Um daqueles que poderiam, se estivesse aqui hoje, refazer um Brasil grande. E uma coisa que Juscelino sempre quis e sempre fez. Unir as pessoas. Unir em prol da construção de um país. E por falar de fontes, eu mesmo coloquei aqui na descrição do vídeo várias fontes em que vocês podem conhecer mais sobre essa história. E vou dizer, vale a pena. Mas é claro, existem arquivos. Arquivos na GV, na USP, em outros lugares, que vocês também podem procurar. E a gente pode conversar. Estou muito pronta e aberta a conversar diretamente com vocês sobre isso. Se você gostou da nossa conversa, se você gosta de estimular a sua confiança, a sua esperança, dá um like aí no vídeo, ativa o sininho e se inscreva no canal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti